A lateral é o chute. A lateral é o chute. O carinho, o carinho, o carinho. Tanto saudade. E o chute de cabelo, o acaso. Só achei doente aqui Vai do outro lado Vai do outro lado Vai do outro lado Eu não vou apertar É claro Mas eu tenho que levar um baradinho Puxou com a vida Vai levar um baradinho Puxou com a vida Você precisa segurar a boca Puxou com a vida 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 Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Que isso, gente? Peguei o braço Porra, que desgraçado Me deu uma foto aqui Porra, eu estou tentando, mas não estou entendendo mais Puxou com a vida